Oizinho! Quem tava com saudade, Brasil? Bom dia! Bom dia não, agora são quase 3 horas, hoje é sábado, dia 16. Vamos voltar, né, amores, pra rotina de vlogs, normalmente. E hoje é um sábado feliz, em que eu estou planejando assistir Crepúsculo. Sim, porque vai lançar Midnight Sun, e tá todo mundo falando só disso. Ontem saiu também um anúncio sobre uma série de Percy Jackson na Disney, que eu fiquei muito feliz, quero muito assistir também. E vai sair um livro novo dos Jogos Horáceis. Esse não me interessa, porque eu não gosto muito de Jogos Horáceis, mas os outros dois, de Percy Jackson e de Crepúsculo, me deixaram muito feliz. Aí eu tô meio nostálgica, tô afim de reassistir meus filmes antigos da adolescência e tal, e vou começar hoje assistindo Crepúsculo. E eu quero muito assistir Camp Rock também. Cara, tem um TikTok muito bom zoando Camp Rock, é muito bom. Mostra o tanto que Camp Rock era meio zoadinho. Nossa, tô triste com esse meu cabelo. Vocês acreditam em que o Zeca me mordeu hoje? Eu tava limpando a orelha dele, e ele ficou muito bravo e me mordeu, foi a primeira vez na vida. Aí eu briguei com ele, e ele tá moado lá embaixo, sem falar comigo. Enfim, é isso. Vamos começar este vlog maravilhoso. E espero muito que vocês gostem. Deixa o seu like, se inscreve no canal, e é isso. Eu vou começar a assistir hoje Crepúsculo, mas eu tô muito viciada no canal da Jaqueline Guerreiro. Eu já sou inscrita nele há muito tempo, mas tem épocas da minha vida que eu fico obcecada. E eu tô nessa fase. Tô assistindo agora o vídeo do Misterioso Caso do Assassino do Zodíaco. Muito bom. Em um dos vlogs do VEDA, eu mostrei pra vocês todos os meus DVDs. E aí eu tô hoje muito, sei lá, queria muito assistir, ó. Ai, eu voltei a assistir Friends, inclusive, gente. Comecei que esfriou e agora tô assistindo Friends de novo. Queria muito assistir Camp Rock. E hoje eu acho que eu vou assistir Crepúsculo. E depois, com certeza, quero assistir também Divergente. Ai, meu, são tantos filmes. Olha, Liz McGuire, sem um popstar, é um dos meus preferidos. Ai, ai. Vamos de nostalgia, né, amores? I would miss my loving, erotic, hambring mother. And your new husband. Guys, come on, I love you both. We got a plan to catch. But they want to go on the road. So I'm gonna spend some time with my dad. And this will be a good thing. I think. Gente, pra mim essa é a pior parte de Crepúsculo. Vampiros que brilham no sol. A cara dela. Ai, não, gente. Pra mim isso aqui é o que estraga. Pra quê? Sério. Brilhar no sol. A cara dela de sonsa. Eu amo muito essa série, mesmo, de verdade. Mas isso pra mim acabou com tudo. Perco tudo nessa parte. Edward, seu lindo. Lindo. Olha lá a carinha dele de doido. Nessa parte eu entendo porque que o Robert Pattinson odeia essa série. Gente, acabou. Tá escuro. Vocês não tão me vendo. Ai. Gente, que saudade que eu tava. Agora eu tô afim de fazer uma maratona. Assistir todos. Vou ver se tem no Now. Quero assistir hoje não. Hoje à noite, lá embaixo. O Lua Nova. Faz muitos anos que eu não assisto o Lua Nova. Nem lembro a história. Eu acho que é um em que o Edward vai embora e a Bela fica sozinha, se eu não me engano. Gente, é o tipo de filme que é tão ruim que é muito bom. Essa é a definição de Crepúsculo. É tão ruim que é perfeito. Lavei esse meu cabelinho aqui. Acabei de soltar ele daí. Enfim, já lavei minha louça. E agora tá valendo. Inclusive, tô amando ler. Amanhã eu converso com vocês sobre isso. E agora eu vou assistir o quê? Lua Nova. Porque sim, eu tô investidíssima na minha maratona Crepúsculo. Pra começar. Lua Nova. Terminei de assistir Lua Nova. Achei muito chato. É muito ruim essa parte que o Edward vai embora. Porque eu acho a Bela um saco. Eu só gosto dele. E aí fiquei muito estressada que ele foi embora. Ficou o filme inteiro só com ela e com o Jacob. Porque eu também não gosto do Jacob. Tem um rancinho. Mas é muito legal a parte que o Jacob se mostra lobisomem pra ela. Sem querer, né? Enfim, adoro essas partes. E agora eu tô começando Eclipse. E... Comendo meu cup noodles. Se você nunca comeu cup noodles, não quero te influenciar pra algo que é ruim. Mas é bom. Gostoso, hein? Recomendo. Galinha de caipira. Oi! Gente, hoje eu tô com essa câmera me seguindo. O dia inteiro. E por algum motivo eu não gravei nada. Nem sei porquê. Foi domingo hoje. Agora já são 10 horas. Tô me preparando pra orar. E... Sei lá. Acho que eu não tinha nada demais pra contar. Não, até que tinha. Eu queria falar com vocês sobre a resposta. Que é o livro que eu tô lendo. E... Cara, tá sendo uma experiência tão incrível. Vocês não têm ideia. Eu tô amando fazer essa releitura. Amando. Vou fazer um vídeo só sobre isso no canal principal. Então eu não quero estragar a experiência. Mas eu posso adiantar que tá sendo muito melhor do que eu imaginava. Eu tô amando o livro um milhão de vezes mais do que eu amei na primeira vez. O que é muito surpreendente. Porque eu achei que nem era possível. Porque como vocês sabem, eu amo muito esse livro. Mas tá sendo uma experiência muito incrível. E eu tô voltando. Grifando. Colocando post-its. E escrevendo. Que é uma coisa que eu deveria ter feito na primeira leitura. Mas ainda bem que eu não fiz. Porque tá deixando a releitura muito melhor. Tô anotando as coisas que eu tô pensando. E... Enfim. Gente, juro. Incrível. Tô muito... Feliz com isso. De estar gostando tanto dessa leitura. Que já era a preferida da vida. E agora vai tomar um espacinho ainda melhor. No meu coração. Amei muito mesmo. Tô amando. Tô na página 205. E... Ontem eu assisti Eclipse. Aí eu fui assistir amanhã. Ester parte 1. Não tinha mais no Now. E aí eu fiquei de procurar hoje na internet pra assistir. Mas não. Procurei. Fiquei lendo. Almocei com meus pais. Né? Vida normal. Ah! Assistimos um filme à tarde. Chamado O Vendedor de Sonhos. Nacional. Tem na Netflix. E é isto. Agora eu vou orar e vou ler mais, eu acho. Tô assistindo Friends também. Tô empolgada, sabe? Com muitas coisas na minha cabeça. Tô com... Muita vontade de produzir essa semana. Coisa que faz tempo que eu não faço. E... É isso. O que que eu ia dizer mais? Eu tô com a impressão. Voltaram os cultos. Drive-in. Na minha igreja. Que é culto no carro, sabe? Mas não fui ainda. Porque eu tô sem carro. E... E é isso. Hoje um bar foi multado em 100 mil reais. Quase aqui em Maringá. Porque ele tava aberto sem... Oi! Voltei. Nem sei o que que eu tava falando mais. Eu fui lá no quarto da minha mãe assistir um... Uma matéria sobre o... Testamento. Testamento? Sobre a herança do Gugu. Que passou agora no Fantástico. Que apareceu um homem falando que... Tinha uma relação estável com ele. E aí tá a maior briga da mulher que era mãe dos filhos dele. Que morava... Enfim. Fui ver essa matéria no Fantástico. E... O que mais eu ia dizer? Não me lembro. Tô gravando uns vídeos pra minha igreja. Vou ter um podcast. E... A gente tá fazendo tudo isso por conta do Covid e tal. E eu achei que ia ser amanhã a gravação. Mas mudou pra quarta-feira. O que me deixou feliz. Porque até amanhã eu acho que eu vou conseguir fazer algumas coisas. Pra mim. E é isso. Até amanhã. Beijo. Hoje é segunda. E... Assim como eu. A vizinhança inteira acorda. Desesperada pra trabalhar. E aí sempre tem. Jardineiro. Pedreiro. Metendo o louco na obra. Ai Brasil. Queria tanto gravar uns vídeos. Mas não vai estar dando. Então assim. Tô fazendo organizações. Tô cuidando da loja do meu pai. Da... 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 Nas redes sociais. Que inclusive. Se você quiser. Mesmo se você não for de Maringá. Quiser seguir a gente. Dar uma forcinha. Nesses tempos difíceis de coronavírus. Segue lá gente no Instagram. É ronidoso. Olha. Vai ser uma alegria ter você acompanhando a gente por lá. Começou hoje uma promoção. Enfim. Tô aqui vivendo a vida. Fazendo meus corres. Tô falando igual traficante. É... O que eu tava fazendo? Gente. Eu tava com tanta vontade de gravar hoje. Mas não vai estar dando. Eu acho. Não sei que a tarde acabe o barulho. Mas nem sei também qual vídeo gravar. Eu preciso olhar no meu caderninho. Eu nem abri minha agenda hoje. Gente. Eu acordei hoje aqui fazendo tanta coisa. Colocando os vídeos da semana no canal. E vendo coisa na Amazon. Meu. Me dá muita preguiça de mexer no... Aqui ó. Como é que ficou minha semana passada. Em branco. Dá muita preguiça meu. De fazer coisa no meu... Esse barulho. Dá muita preguiça de fazer coisa no planner. No meio de uma pandemia. Porque eu não saio de casa. E sei lá. Parece que as coisas não andam. E aí nem sei meu. Eu tô aqui fazendo umas coisas aleatórias. No planner. Que tristeza. Ah. Ele era tão lindo. Espero que acabe logo a pandemia. Pra gente usar o planner com gosto. Pra lotar de compromissos. Ai gente. Eu sei que é uma vontade fútil. Mas eu amo o planner. Saudade de ver ele todo cheio. Em nome de Jesus. Vai acabar. Na vida vai voltar ao novo normal. Porque não teremos mais um normal igual antes. Com certeza estamos vivendo um momento em que tudo vai ser ressignificado. E vamos renormalizar as coisas de uma forma nova. Então. Sei lá. Nem sei o que eu tô falando. Mas às vezes eu tenho medo, sabe? De 2020 ser um ano meio que perdido. Perdido não é. Porque tem muita coisa acontecendo. Eu tô sendo muito tratada em muitas áreas. Eu tô me redescobrindo. Redescobrindo o canal. Mas. Por outro lado. Dá um medinho. Sim. É isso. Acabei minhas tarefas domésticas. Acabei de lavar meu banheiro. Arrumei meu guarda-roupa um pouquinho só. Umas gavetas. E agora eu vou editar vídeo. Porque eu tô cheia de vídeo pra editar. E Brasil. Eu tô tão estressada hoje. Por conta desse barulho que tá esse condomínio. Eu não tô conseguindo ouvir os meus pensamentos. Eu tava agora arrumando meu guarda-roupa. E coloquei um vídeo no YouTube no celular. Eu não conseguia ouvir o vídeo. E o celular tava do meu lado. Ai, Brasil. É muito ruim barulhos. Eu fico muito estressada. Me contem. Vocês também ficam... Ai. Estressados. Com barulho. O Zeca. Ele tá se coçando no tapete da minha mãe. Agora eu vou fazer um post lá no YouTube. Com várias promoções que estão rolando agora na Semana Geek. Se você quiser fazer alguma comprinha. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse post. Com todas as promoções. E você me ajuda muito comprando. Através desses links na Amazon. Tá bom? Vou lá fazer. Tô com vontade de comer pipoca doce hoje. Acho que eu vou fazer também. Aqui está ele. A minha onça. Tadico. Olha a mordida. O Brasil tá impossível ser YouTuber nesse condomínio. Impossível. Eu fui muito burra de não gravar esse final de semana, meu. Mas eu jurava que tava de boa meus vídeos. Que dava pra, assim, duas semanas. Mas não tava. Eu achei que esse fundo tava bonito por conta disso aqui. Mas tá uma luz. Que fica assim, ó. Balada na minha cara. Enfim. Oito e meia da manhã. Hoje eu resolvi mudar meu dia. Hoje é aquele dia que eu decidi que eu vou vencer o mundo. Entendeu? Ontem eu também decidi isso. Mas eu dormi. Inclusive eu sumi ontem. Foi por causa disso. Eu tava dormindo. Hoje é terça. Vocês vão assistir esse vídeo hoje. Tá? Se Deus quiser. Vai dar tempo de editar. E eu tô aqui no chão. Porque eu quero fazer um unboxing com vocês. Mas antes queria contar. Porque eu acordei hoje sete horas da manhã. Pra fazer meu devocional lá fora. No jardim. Foi incrível. Eu nunca tinha feito. Muito gostei. Quero transformar isso numa rotina. Eu fico muito mais feliz de manhã. De manhã é o meu momento. Entendeu? Eu não gosto da tarde. E eu tava entrando numa rotina de gravar só à tarde. E me deixa muito chata. Tipo no final da tarde eu tô mal humorada. E de manhã não. Porque daí acaba a gravação. O que eu tenho pra fazer à tarde? Posso viver minha vida. Posso enviar e-mails. Posso me alienar no YouTube. Entendeu? Amo home office. Enfim. Quarentena tá me deixando meio doida um pouco. Gente. Olha como é engraçada a vida. Abriram tudo aqui em Maringá, né? Ontem. Falei pra vocês do bar. Não falei? Foi multado em 75 mil reais. Pois é. Você tem 75 mil? Eu não tenho. Deus que me livre, né? Mas se bem que eu acho que esse bar deve ter 75 mil. Que é um bar enorme daqui. Enfim. Mas é uma multa, né? Ninguém quer ter uma multa. E aí explodiu. Todo mundo ficou sabendo. Enfim. Tô aqui pra fazer uma unboxing. Recebi duas coisas. Isso aqui eu vou. Faz muito tempo que não chega coisa aqui em casa. Então eu tô muito feliz. Isso aqui é um livro da mãe do Vinícius. Ah, eu tô muito feliz. E a caixinha do Intrínsecus, se você não recebeu a sua ainda, pula um pouquinho mais pra frente desse vídeo pra você não ter spoiler. Mas eu acho que isso já deve ter aberto, porque isso aqui tá aqui em casa já faz um tempo e eu aqui não abri. Gente, vai ser com barulho mesmo. Eu não sei se vocês estão ouvindo tão alto quanto eu tô ouvindo, mas vai ser assim, tá? Vocês me perdoem. Porque a obra tá que tá. Há um boato aqui no condomínio de que essa casa fica pronta em setembro. Eu não acredito. Porque essa casa tá assim, muito crua. A gente já ficou olhando pela minha janela. Não tem um piso. Não tem um reboco. Não tem uma tinta. E eles tão achando que eles vão entregar em setembro. A gente tá em maio. Enfim. Espero que acabe. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Sério. Enfim. Vamos abrir a ca... Não, vou abrir primeiro essa. O livro da Andréia. É muito Vinícius. Vinícius, pra quem não sabe, segue ele no Instagram. Ele é uma bênção. Um dos meus melhores amigos. Que, inclusive, vocês vivem falando que a gente vai casar. Gente, a gente não vai, tá? Porque ele é muito meu amigo mesmo. Ai, eu tô tão feliz, meu. Ela é uma querida. Eu amo ela. Ela foi pra Israel. Inclusive, o Vini foi batizado, meu. O batismo dele foi lá. Ai, gente, ela é uma fo... Aqui, abre bem na página dele. O Vini sendo batizado na água do Rio Jordão. Ô, fofura. Coisa mais fofa do mundo. Gente, tô muito feliz. Ai, a Andréia é uma bênção, gente. Eu não sei como é que faz. Ele foi pra lá. Ela foi pra lá, né? Fez essa viagem. Ela fez até uma dedicatória. Fofinha. Ela foi pra... Ela e a filha dela que escreveram. Nicole e Andréia. A Nicole hoje mora em Nova Iorque. Perfeita. E... Nossa, eu amei, meu. Elas foram pra Israel e fizeram um livro totalmente bíblico, com mil coisas. Ai, tô muito feliz. Eu amei. Acho que minha mãe vai amar também. Vou emprestar pra ela ler. Acho que ela vai gostar mais. Ela vai amar, com certeza. Que lindo, gente. Eu acho que no Instagram dela deve dar pra comprar, caso alguém tiver interesse. O livro é lindo, cheio de fotos, olha. Nossa, meu. Que especial. Ela me mandou de presente. Quem assistiu a live que eu fiz com o Vini? Lá ela me disse que ia me mandar. Eu amei. Ah, é, né? Err. Deixa eu passar um álcool, né? Coronavírus. Isso aqui tá na embalagem errada, mas é álcool, tá? Amores. Higienizando. Depois eu passo no chão também. Ai, gente, coronavírus. Pronto. Agora vamos abrir a caixa da intrínseca. Meus pais, eles acordam muito cedo. Eu acordei hoje jurando que eu ia fazer café pra eles. Tava pronto já. Eles tavam na cama tomando café. Fiquei, putz. Pra acordar mais cedo que os velhos também é difícil. Tadinhos. Aí eles ficam assim, ai, você, pai, você dorme e não dorme. A gente queria dormir e não consegue. Também não consigo. Se bem que essa quarentena, gente, quem me acompanha no Instagram viu que eu passei por dificuldades de sono. De não conseguir dormir. Nossa, eu fui dormir. Teve um dia, meu. Eu acho que mais tarde. Eu dormi era umas três da manhã. Acho que eu nem cheguei a isso, mas essa semana, nesse sábado, eu tava com muito cansaço acumulado. De várias coisas que rolaram, eu acordei onze da manhã. Foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida em uns dois anos. Sem brincadeira. Que bonito. Olha isso aqui. A capa do livro. Ele é vermelho. Gente, eu abri esses dias pra fuçar o site do Intrínseco. E tem um aviso bem grande no site falando que eles redobraram totalmente as coisas de higiene na distribuição dos livros, que eles estão higienizando tudo, que os funcionários estão todos com luvas, enfim. Só que, tipo, dentro da transportadora, por exemplo, essa caixa, com certeza, não tá higienizada, né? Então, os livros, com certeza, estão... Mas não... Mas todo cuidado é pouco. O livro. Que gracinha, meu. Gente, essas revistinhas do Intrínseco sempre tão lindas. O que que veio de brinde? Nada? Ah, um ano que eu li o... Um lugar bem longe daqui. Ai, que lindo. Vou colocar no meu mural isso aqui. Achei lindo. Deve ser bom. Deve ser bom. Não sei. Se você já leu, me conta. É bom esse livro? Não tem a menor ideia do que se trata. Ah, e agora eu vou começar a gravar. Vou fazer uma make. Vai ser um... Vamos ver. Tem que organizar aqui. Virar a câmera. Que eu vou começar a gravar um challenge. Depois eu volto pra me despedir de vocês. Brasil, ai. Terminei agora de gravar alguns dos vídeos. Vou ver se dá tempo de gravar um vídeo de livros. Só que pra isso, o povo ali do lado precisa ficar quieto um pouquinho. Terminei. Gravei um vídeo muito legal de looks. Gravei um challenge também. E comecei um projeto muito legal pro Instagram. Espero muito que vocês gostem. Tô assim... Ai, já fiz três posts. Fiz o conteúdo e daí eu vou separar pra postar. Mas eu tô muito empolgada. Eu amei. E assim, Brasil, que fica o meu quarto quando eu gravo vídeo de looks pro Instagram. Aqueles pequenininhos curtinhos que fica... Duram 50 segundos. Ó a bagunça que fica. Duas horas pra arrumar. Me valorizem! Gente, eu gravei um vídeo agora que eu acho que ele deu meio errado. Não sei se eu gostei dele. A prova tava tão bonita. Eu amei esse look, assim. Achei chique. Não sei se eu vou postar. Eu vou editar e daí eu decido. Mas eu acho que ficou ruim. É respondendo haters. Não sei se precisa, sabe? Tô em dúvida. Vou orar sobre isso. Enfim, vamos terminar esse vlog? Que eu acho que ele ficou enorme. Vamos! Olha essa bagunça. Muito obrigada pela sua companhia. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. É isso. Obrigada pela sua companhia. Beijo enorme. Tchauzinho. Deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal. E sábado tem vídeo de novo, tá? Beijo enorme. Tchauzinho. 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 Obrigado.